nossa senhora cara hoje é sério gente tô muito nervoso porque aconteceu um negócio muito sério na minha vida aí é eu vou falar a verdade eu resolvi pedir ele em casamento cara nossa porque conheci ele minha vida mudou e nossa tô nervoso não consigo nem por gravar tá isso aqui porque que acontece tô indo visitar meus pais eu tô até com medo porque antes de conhecer eu nem pensar mas agora eu peço tem em levar ele pra todo lado nossa não tem a não sei falar vem assim do nada você quer ele na sua mão eu tô preocupado porque passa muito tempo né e assim puta que pariu não encaixa velho não porque tudo que eu vou fazer na minha vida para essa informação peço uma dica eu peço sabe orientação pergunto ele sempre me dá assim pô ele sempre me dá o que eu quero mesmo que eu preciso o tempo inteiro é parece que nossa ele é fenomenal mesmo não é o ronaldo não é ronaldo tô falando sério de verdade mas ele é um fenômeno mesmo de verdade puta consegui e assim resolvi né acordar cedo e fiz a barba e um tapa no cabelo e resolvi potência gravata aqui que eu nunca usei essa porra enfim e eu não quis acordar ele muito cedo para falar que a gente ia para minas mas eu depois tomei um banho agora já acordei ele vou perguntar perguntar de verdade se ele quer casar comigo eu sei que é loucura você acha que eu não sei que é loucura pedir ele em casamento mas que que eu posso fazer eu não vivo mais sem ele é 24 horas pensando nisso nossa tá me deixando louco e eu resolvi ficar bem bonito aqui e tal e agora eu vou lá fazer a pergunta que não quer calar e se ele quer casar comigo e se ele quiser eu vou para minas agora e já vou apresentar ele para os meus pais e eu vou filmar isso daí vamos lá galera eu te amo e não vivo mais sem você eu tô filmando você quer casar comigo e conhecer meus pais é claro que não sou babaca